E o assunto agora é educação. Um novo laboratório de robótica foi inaugurado esta semana no campus do Instituto Federal de São Paulo, aqui em Cubatão. A entrega do espaço faz parte das comemorações de 35 anos da Federal no município. A reportagem é do Tiago Reis. O Instituto Federal de Cubatão inaugurou o novo laboratório de robótica Espaço Maker. O local possui equipamentos com tecnologia de ponta e tem o objetivo de acrescentar conhecimento nas áreas de engenharia industrial e robótica. 300 mil reais foram investidos no espaço. Esse é o segundo laboratório desse porte na Baixada Santista. A cerimônia contou com a participação de membros da reitoria do Instituto Federal do Estado de São Paulo, professores e alunos do campus de Cubatão. A inauguração faz parte da programação de aniversário de 35 anos da Federal. Um laboratório dessa magnitude e com a tecnologia embarcada, seguramente colabora para o desenvolvimento da região, para o bem-estar da sociedade nesse seu desenvolvimento. O laboratório de robótica é didático para os nossos alunos da engenharia e dos nossos cursos técnicos. E o laboratório IFMAKER serve para a iniciação científica, é mais uma etapa do itinerário do aluno dentro da nossa instituição. E esse laboratório IFMAKER também serve para a sociedade externa. Esse laboratório é bastante importante, tanto para o curso de Engenharia de Controle e Automação, quanto para o curso de Tecnologia em Automação Industrial, porque eles trazem um pouco mais de modernidade para essas duas áreas. Existem disciplinas específicas nos dois cursos que demandam o uso desse laboratório e principalmente vão complementar a formação dos alunos de ambos os cursos com a demanda que a indústria principalmente impõe de conhecimento e de experiência para esses profissionais recém-formados. Alexander e Gabriel participaram do processo de iniciação do laboratório e falam da importância do novo local. Ele simula toda a rotina de uma indústria, seja qual for a indústria que envolva automação, robótica, braços atuadores, ele dá aquele primeiro contato que todo aluno sonha em ter. Quando a gente entra, eu creio que a maioria tem aquele sonho, olha lá a linha de montagem, os robôs trabalhando e ele dá aquele primeiro contato com o que é aquilo, como trabalha, como funciona. Gabriel explica o funcionamento do espaço MAKER. Ele basicamente serve como um apoio ao aluno que tem algum projeto, aluno ou professor, que tem algum projeto de TCC, iniciação científica e precise de algum, de fazer testes, experimentos relacionados à prototipagem. Então, nós temos duas impressoras 3D que elas cuidam dessa parte da impressão. Assim, os alunos eles têm esse apoio para saber se o que eles vão fazer vai funcionar e vai dar certo e não precisa levar uma larga escala. Felipe Braco e Nilson Ferreira são bolsistas na Federal. Os alunos comemoraram a chegada desse espaço ao campus. O relatório como um todo é muito importante, primeiro, para a didática, né, dos alunos que vão entrar nas indústrias e vão deparar com esses materiais. Em larga escala, mas vão se deparar com esses materiais, com esses equipamentos. Esse setor aqui, ele é muito importante, né, dá muito valor para o nosso curso e para o nosso campus. Ele é um laboratório de robótica, lida com toda a área de produção e eu tenho certeza que ele vai elevar muito o patamar aqui do nosso campus. Ele é muito importante. O diretor-geral do campus, Cubatão, compartilha de sensação semelhante. É um laboratório que vem agregando não só para a nossa comunidade acadêmica, mas para a comunidade externa também, porque ele tem projetos a serem desenvolvidos, né, para dar sustentabilidade às ações, né, que trazem a comunidade para dentro do campus. Então, a população vai ter oportunidade de marcar aqui no campus, conhecer um pouco da estrutura do laboratório, do que é robótica, quais são os fundamentos e também usar o nosso espaço maker. Nosso espaço maker que trabalha com prototipagem, né, ou seja, com modelagem. Então, às vezes a pessoa tem uma ideia, né, e não sabe como colocar em prática essa ideia. Então, o nosso laboratório maker vai receber essa ideia e projetar essa ideia de forma 3D através dessa modelagem. Então, temos algumas ações também com as escolas da comunidade aqui do entorno, trazer os alunos para conhecer o laboratório, conhecer a realidade da tecnologia que nós desenvolvemos e trabalhamos aqui no campus Cubatão. E esse é um laboratório que vai servir a toda a nossa comunidade, para os nossos estudantes da área de engenharia, da área da indústria e para a comunidade externa também.